Por quanto tempo vou deslizar Meu lado separado Que não, que isso não é ruim Eu creio, corte na garganta É tudo que eu tenho Na foto que deixou ouvir sua voz Eu pensei nela e se tornou meu algoz Você sabe que não vai voltar Preciso para o outro lado levar Séculos é o que equivale pra mim No cemitério com o manioni O que é bizarro não me faz mudar Preciso para o outro lado levar Para o outro lado levar Outro lado Outro lado Por quanto tempo vou deslizar Meu lado separado Que não, que isso não é ruim Eu creio, corte na garganta É tudo que eu tenho Le derramei no copo de papel Tô cuspindo, meu intestino é cruel Se eu sou puto, veio perguntar Preciso para o outro lado levar Boa estrela, esqueleto ou dormir Pode ser alma gênia, eu concluí Puxar a corda e o gatilho apertar Preciso para o outro lado levar Para o outro lado levar Para o outro lado levar Outro lado Outro lado Outro lado Quanto tempo vou deslizar Meu lado Meu lado separado Meu lado Isso não é ruim Eu creio, corte na garganta É tudo que eu tenho Isso é um filtro de voz Aplicado sobre a minha Minha TV Me deixa animado Me cabe, me leve Lá do outro lado Eu me dedico, meu amigo Não é Eu despedaço Mas rimaço Pode botar Sei Por quanto tempo vou deslizar Meu lado Meu lado Separado Que não Isso não é ruim Eu creio, corte na garganta É tudo que eu tenho E não Que isso não é ruim Eu creio, corte na garganta É tudo que eu tenho